Essa pesquisa de segundo turno, o Bombig, mostrando que Tebet venceria Bolsonaro, isso é inédito, não é? É, eu acho que o Datafone não tinha apontado esse cenário, né? Eu acho que não. Pois é, alta rejeição do Bolsonaro, né? A rejeição do Bolsonaro continua em níveis estratosféricos, né? Eleitoralmente falando, e até uso esse dado aí da rejeição do Bolsonaro para pegar um gancho e comentar um pouquinho o cenário principal da pesquisa da FSB. Eu conversei com alguns petistas aí, desde a mais recente Datafolha, que foi na quinta-feira passada, eu venho trocando ideia aí com o pessoal envolvido na campanha do Lula, e sempre que aquela pergunta, né, tá bom ou tá ruim para o Lula o cenário, né? Óbvio que a maior parte deles entende que o cenário tá bom, afinal ele tá na liderança, com grande chance de vencer no primeiro turno. Mas tem um ou outro petista ali um pouco preocupado porque o Lula tá estacionado, né? Porque ele estacionou e eles entendiam, pelo menos uma parte do staff do Lula, ele achava que o Bolsonaro fosse cair, o que aumentaria a diferença entre eles. O Bolsonaro não caiu, né? Apesar do grande desgaste da questão dos crimes, dos crimes brutais no Amazonas, na investigação no Ministério da Educação e dos problemas econômicos, o Bolsonaro não caiu. Daí, uma das explicações é essa que a gente vem repetindo aqui, ah, talvez não tenha dado o tempo desse caso do Ministério da Educação, ter sedimentado, ter chegado ao conjunto do eleitorado. Ok, essa é uma coisa que a gente vai ter que aguardar as próximas rodadas. O outro ponto é que o Lula não está fazendo uma campanha, por enquanto, pra aumentar a rejeição do Bolsonaro, né? De desgaste do Bolsonaro. Ele tá tentando, de alguma maneira, olhar pra frente, né? Falar que a vida vai ser melhor, apontar possíveis soluções. É óbvio que não deixam também o Bolsonaro solto, né? Tem umas estocadas, tem as cutucadas, mas ainda não há uma campanha deliberada do Lula e do PT pra aumentar a rejeição do Bolsonaro, né? Pra lembrar a atuação dele na Covid, pra lembrar a atuação dele na economia. Então, eles entendem que isso pode ficar mais pra frente e quando isso for feito, e se for feito com algum nível de excelência em termos de marketing político, eles acham que o Bolsonaro pode perder, pode perder votos, pode perder pontos. Por fim, a outra expectativa é justamente essa que o Tales apontou aí, com relação ao que pode acontecer com a Simone Tepet. Se eventualmente ela vier a crescer, de quem ela vai tirar votos preferencialmente, né? Se vai tirar votos do Lula ou se vai tirar votos do Bolsonaro. Até agora, ela tem feito uma campanha muito na linha do Ney-Ney, né? Bate no Lula, mas também bate no Bolsonaro. Porque o Ciro é isso que o Tales disse, né? Ele tá parado, né? Ele tá parado na mesma faixa, parece que não consegue tirar votos do Lula, mesmo com os ataques intensos. Então, ali tá meio resolvido, é tentar ver até onde ele vai. Mas na Simone é sim uma expectativa pra saber se ela vier a crescer, de quem ela tiraria votos. Se for do Bolsonaro, os petistas entendem que vai crescer a chance do Lula ganhar no primeiro turno.